Começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa Tá sobrando apego, faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias, tava tudo tão perfeito E os meus problemas eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer Me arrepende de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrepende de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer Chegou perto demais Chegou perto demais Em três ou quatro dias, tava tudo tão perfeito E os meus problemas eu já nem me lembrava mais Só queria você Só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrepende de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrepende de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chama em pensamento Cê sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chama em pensamento Cê sabe eu vou agora Eu vou. É Eu vou.